Tá lá, as pré-campanhas, puxando o gancho da Raquel, as pré-campanhas de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes comemoraram a nova pesquisa da Atafolha, que mostrou que eles seguem empatados tecnicamente na liderança à corrida para a Prefeitura de São Paulo, para o Palácio Matarazzo. Mas as equipes incluíram seus cálculos as entradas de Pablo Marçal e José Luiz da Atena. Marçal aparece com 7%, um bloco intermediário da disputa, da Atena com 8%. Ricardo Nunes diz para a Folha que ficou feliz com o resultado e que está tranquilo em relação ao coach, aspas, do prefeito. Entraram mais pré-candidatos que estão dentro do nosso campo, do nosso eleitor, e mesmo assim eu estou subindo e meu principal adversário caindo, avaliou o prefeito. Já na equipe de Boulos, os índices de Marçal e da Atena foram vistos com otimismo pelo diagnóstico de que ambos prejudicam Nunes com a pulverização dos votos na direita. A entrada de Marçal na disputa pela Prefeitura acaba forçando também Nunes a fazer gestos mais explícitos da aliança com Bolsonaro se não quiser perder o apoio do ex-presidente na eleição. O prefeito tinha adotado uma postura cautelosa com avanço e recuso por causa da alta taxa de rejeição de Bolsonaro na capital, 61%. Segundo a data Folha, não votaria no candidato dele, mas Nunes aposta na ideia de que é um candidato de frente ampla contra Guilherme Boulos. Começando agora com a Raquel. Raquel, como é que você avalia a pesquisa data Folha? A pesquisa veio muito rica, ela trabalha desde rejeições, passando por votação, não traz, contudo, discussão de segundo turno. Olha, Léo, a disputa está muito embolada entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes neste momento, sempre ressaltando que pesquisa é retrato. Se a eleição fosse hoje, quais seriam as intenções de voto? É difícil cavar o que vai acontecer em outubro, mas está muito embolado entre os dois. E Pablo Marçal é sim uma grande novidade e algo que todas as campanhas estão olhando com atenção para esse novo personagem. E aí digo todas, né? Na campanha de Guilherme Boulos tem uma percepção de que ele tem um teto ali de uns 15%, mas de que ele provoca preocupações para Ricardo Nunes. Na campanha de Ricardo Nunes eles não acreditam nesse tamanho todo dele, acham que ele não vai avançar tanto assim, minimizam um pouco o espaço que ele pode alcançar, dizem que ele vai até o final, que ele não tem nada a perder. Mas nos bastidores, evidentemente, pode haver uma negociação para que ele possa sair. Afinal, Ricardo Nunes fez de tudo para tirar Ricardo Salles, vamos lembrar, da disputa, já que ele queria muito evitar um segundo candidato de direita no páreo. E na campanha de Tabata Amaral também tem uma grande preocupação com Pablo Marçal. A percepção dentro da campanha da Tabata, que embora eles sejam de espectros políticos completamente diferentes, vocês estão vendo aí na tela a coluna que eu escrevi sobre isso, eles concorreriam pelo mesmo voto. O voto daquele paulistano que busca o outsider, que eles dois não têm muito tempo de TV, não vão ter muito tempo de TV, não têm alianças, não têm muito dinheiro e têm que fazer campanha pela internet, têm que fazer campanha com redes sociais, têm que fazer campanhas alternativas. E até a chegada de Marçal, Tabata era quem tinha mais engajamento, compartilhamento, seguidores, muito mais que bolos e nunes que fazem a campanha mais tradicional, que têm partidos fortes no entorno deles, nunes tem a máquina. Agora não. Pablo Marçal pode fazer esse vento virar a favor dele e não a favor de Tabata se esse vento bater. Então, assim, é um personagem polêmico, um personagem que pode, sim, acabar embaralhando esse jogo e está todo mundo atento e preocupado. Tales, como é que você viu os números da data folha, o processo eleitoral e, principalmente, esse último ponto que eu levantei, que é a questão da pressão com a entrada do Pablo Marçal para que o prefeito Ricardo Nunes abrace mais o presidente Jair Bolsonaro. Teve dois movimentos do Nunes nas últimas semanas. Um deles foi o abraço às escolas cívico-militares, uma defesa que ele fez forte com relação às escolas cívico-militares e teve uma defesa até que foi bastante polêmica, que ele defendeu que Bolsonaro foi um bom gestor durante a pandemia de Covid-19. Sakamoto, o Marçal entrou na disputa como uma espécie de laranja do bolsonarismo. Os bolsonaristas botam ele ali que ele pode ser usado para depois retirar e apoiar o Ricardo Nunes, etc. E também pode ser usado para pressionar o Ricardo Nunes a ir para o lado, a fechar a aliança com o Bolsonaro, botar um vice do Bolsonaro, etc. Ele entrou como laranja, só que ele está crescendo. Ele apareceu, está crescendo não, ele apareceu já lá em cima. Então, tem que... Eu vou contar aqui uma conversa que eu tive com o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, Partido Aliado do Nunes. Eu perguntei qual a influência dessa aparição do Fábio Marçal. Ele disse, olha, vamos esperar uns 30 dias para ver o desempenho dele. Aí eu disse, certo, mas isso assombra o Ricardo Nunes. Aí ele disse, não, não, porque se fosse um ano atrás, o Marçal e o Datena seriam um problema. Hoje o cenário está consolidado. Eu disse, então por que esperar 30 dias? Aí ele disse, para ver se estou certo ou errado. Mas 99% de que não estou errado. Falou isso rindo, sorrindo, como um hitom de piada. O que ocorre? É exatamente isso. Você, por enquanto, vamos continuar todo mundo achando que esse Fábio Marçal não cresce, que era como se pensava anteriormente. Agora, se crescer, ele é um problema. Ele se tornou um fantasma a assombrar o Ricardo Nunes, porque pode obrigar o Ricardo Nunes a ter que botar um nome do Bolsonaro. E se crescer, pode acabar com a campanha do Ricardo Nunes. E também a assombrar a campanha do Boulos, porque ele pode se tornar uma linha auxiliar, que era o plano original, se tornar uma linha auxiliar, e essa linha auxiliar é do bolsonarismo, do Nunes, na reta final da campanha. Então, ele virou a grande assombração do momento na campanha. Vamos ver, como diz o Ciro Gomes, o Ciro Nogueira, daqui a 30 dias, se ele continua crescendo, ou se esse fantasma se desfaz.